Deixa eu ver sem te perder, chora ganhar, sorri tentar Cair seu sucumbi, me levanta, deixa eu tentar por mim Ser bom, fala pra dele, alegre me faz amar pra mil, disse meu, cantar te atingir Aí, então aprende a proceder Que tá com frio, sem vontade de rimar, por isso que tu vai morrer Então se eu te rever do lado, vai se fudendo Gostou que a rima é pesada, tá ligado? Ela é pesada, mano, mas da rima sai ileso Se ela for pesada, manho, do tamanho do seu peso Na moral, meu mano, aqui na rima tu não aguenta Você sempre experimenta comigo, você só tenta Aí, então se liga, sua morte é trágica Tem que entender que o peso da minha rima não tá no corpo Tá na massa cefálica Aprender, vai estudar, vai tentar no R.A.P É no R.A.P, meu amigo, só que tu não aguenta O que tá no seu cérebro é uma massa cinzenta Na moral, meu mano, aqui você não tenta Você tenta comigo, só que o moleque te aposenta Aí, então se liga, tu fica abaixo dos meus pés Sou tão inteligente quanto o massa cinzenta Lá do Ben 10 Tá ligado, mano, que na rima bolada Eu vou embrazar Tu não vai embrazar Porque aqui eu te avacalho Tu é igual ele mesmo Porque tu é feio pra caralho Aí, na moral, aqui Você nem tenta Aí, então se liga que eu sou verdadeiro Eu posso ser feio Mas o que eu pego num dia Tu não vai pegar no ano inteiro Vem cá Vem cá Vem cá Eu chego pra te desenvolver Que essa porrada é pequena Isso é DPT Aí, tu protocou Presta atenção menor Moleque chegou e te ensinou Porque aqui na rima, mano Você é maior farrasco que eu comi de mulher Essa eu não comeu de carne no churrasco Aí, então se liga que eu sou sagaz Claro que eu não comi churrasco Porque eu prezo a vida dos animais Então se liga, tem que aprender Estou indo todo Senão tu vai ter uma rima Tu vai passar a sua filhinha Para você, né? Eu vou passar a sua filhinha Porque eu sou sujeito homem Não come os animais Então tu vai morrer de fome Porque eu tô chegando Tô aqui na picadilha Você veio fazer rima Ou veio dançar quadrilho Ai, me dá uma filhinha dos carilhos Eu já farei o primeiro round Carilho Primeiro round Caruma ganhou Caruma ganhou Primeiro round Segundo round Na próxima Carnavoz Vai Pode ver, meu mano Agora eu mato o Taruma Eu chego pra rimar Eu tô leve com uma pluma Tá ligado, mano? Que tu é sequela Eu vou te esculachar, moleque Te esfarela Aí, meu mano Tá ligado que o rap é consequente Você me ganhar mais roubado Do que eu tenho É ser presidente Aí é foda Então se liga magrinho Que faz rap por moda Mano, não é panela Eu sou um só caminho Graças a Deus Por ter mais gente comigo Que contra mim Não, meu mano Isso é ideologia Presta atenção aí pro irmão Sente a magia Ai, magrinho Tá ligado, arrima em brasa Trouxe a cozinha de frasa Aí é foda Meu parceiro Tá ligado, mano Que o rap é ligeiro e verdadeiro Porra, meu mano E você só é a borda Então eu vou cozinhar um peixe frito Pra ver se tu engorda Namorou, meu mano Tu tá bem magrinho Daqui a pouco vai sumir ali No cantinho Aí, meu mano Sumir é o caralho Vai se fuder Que eu bato de fronte Tá ligado, Kio Vem sozinho Sem bonde Então se liga, mano Que antes que você se esqueça Tu vai tentar comigo Eu vou arrancar a sua cabeça Porra Aí, meu mano Na moral Eu não esqueço Arranca a minha cabeça Que o rap tem endereço Na moral, meu mano Leva pra sua casa Fala aqui Tá o prêmio do moleque Que cria asas Aí, aprende Eu posso citar decaus Sua cabeça Antes Agora eu vou decolar Vai estudar Não gostou Vai tomar no cu Fala Eu não vou tomar no cu Minha rima é oriunda Você que vai decolar Quando eu chuto a sua bunda Vai namorar o último Mato nessa sessão Aí, minha irmã Tá ligado Eu proceder Vai juntar a minha bunda Toçada no pavê Eu não chuto a sua bunda que eu preservo os animais, tá pagando pra ver? Bota aqui pra tu ver uns 10 reais, na moral, pra tu vender corta o seu pescoço, na moral, você é só um MC escrota. Aí, escrota é o caralho, escrota é meu sapo, pra lhe dar um fraco, não vou escutar mais. Aí, molequeada, barulho no segundo rato. Quem acha que Taruma levou o segundo rato, faz barulho. Quem acha que Taran levou o segundo rato, faz barulho. Taruma faz barulho. Taran. Mas não faz.